Hello meninas, aqui estou eu, bicho bruto formando aqui no Brasil um monte de bicho bruto porque o mundo está cheio de mulherzinha e de mimimi então vamos fazer uns bicho bruto aqui, bicho bruto que faz artesanato na raça gente, eu não sou daquelas que fica perdendo tempo no vídeo não que fica com meia hora de falação para começar a ação ó, estou mostrando aqui para vocês como é que eu estou cortando essa pétala eu vou fazer aqui hoje, gente, é um arranjo de daminha arranjo de florista, aliás isso aqui foi uma encomenda de última hora como a gente está em tempo de crise nós não podemos dizer não, gente pediu para nós, deu para nós encostar a louça na pia chegar a bagunça para um canto e fazer a arte, a gente faz olha, eu vou fazer essa flor aqui, ó uma boleadinha que eu vi na internet não tem muita prática de fazer ela não mas eu vou fazer porque eu queria fazer ela para mostrar para vocês como é que faz olha, eu cortei o círculo, né, da florzinha não está assim, aquelas excelências no arredondado porque eu estou meio que sem tempo mas, ó, você vai apanhar a lamparinha aqui por baixo e você vai bolear ela, ó repara que esse canto aqui vai ficar sem bolear, ó mas não tem problema que esse canto é o canto que vai ser usado para fechamento da peça, certo? você coloca a peça aqui, ó se você tiver uma pinça para segurar, amém se não tiver, pega o bico de pato mesmo porque aqui nós, no estilo, é bruto ó tá vendo, ó ela se emborca em cima da moeda como ela é redondinha não posso usar a colher para bolear então eu tenho que usar uma coisinha redonda de repente se eu tivesse uma colher redonda, né aí não tem minha sogra tinha uma colher redonda de sobremesa, era redondinha ó vou dar uma espiada aqui para ver se nesse ponto está boa a câmara tá a câmara está boa ah, gente, comprei um tripé, tá? ó, vou queimar só mais umas duas pétalazinhas para vocês verem como é que faz, tá? e depois eu vou dar uma pausa no vídeo para não ficar longo, tá bom? aí eu queimo todas e volto montando ó botei aqui em cima vocês repararam que a o quanto que a o paninho é maior do que a moeda, né? tá vendo? bem maiorzinho do que a moeda aí você coloca assim em cima, ó deixa sobrando centraliza bem a moeda para não ficar torto, né? e vai, ó passa por baixo, gente, ó ó tá vendo? então é isso aí e eu fiz também umas pétalas, ó eu fiz essas pétalas compridas umas gotas compridas com rabicho ó vocês vão ver depois aqui, aí você coloca essa partezinha que não queimou para baixo e vai montando assim, ó uma sobre a outra sobre não intercaladinha assim na outra, ó a pétalazinha não tem muito segredo, não principalmente quando você vai fazer um arranjo você não tem muito que se preocupar com a flor porque a flor ela é ela é um conjunto da obra no arranjo, né? então, lógico você tem que fazer bem feito tem ó, tá vendo? aqui você fecha primeira camada, né? agora vamos para a segunda camada foi três, seis agora vai cinco cinco pétalas nessa camada aqui uma duas três quatro cinco certo? ó joga aqui por baixo passa uma colinha aqui atrás e ó prontinho passa aqui uma colinha aqui e taca ela aqui ó bonitinha que tá ficando agora vamos botar quatro pétalas ó quatro duas três passei a cola no dedo mas tudo bem gente, só pra vocês terem uma ideia o casamento da esse casamento que eu tô fazendo o arranjo é amanhã, tá? o casamento é amanhã e eu ainda vou entregar isso aqui hoje ó tá vendo? que bonitinha que tá ficando agora nós vamos colocar uma de três tá bom? ó espero que tenha visualizado melhor comprei um tripé um pouco melhor, gente do que o meu habitual ele eu acho que vai dar uma melhor visualização do 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 que eu tô fazendo aqui ó vou colocar mais uma aqui e agora nós vamos fazer o miolo certo? aí eu vou usar pra fazer o miolo as pétalas normais, tá? ó essas pétalazinhas normais aqui que eu cortei, ó tá vendo? tem uma que tá um pouco mais compridinha eu vou deixar as mais compridinhas pra fazer os botões vou usar essas normais aqui pra fazer o miolo vê quantas que eu tenho aqui isso aqui e essa daqui pronto isso aqui dá ó vou fazer aqui duas pétalas, tá? pra fazer o enroladinho aqui do meio duas pétalas aí eu vou vestir aqui do lado ó onde ficou essa parte aqui enrola enrola meninas eu quero aproveitar pra agradecer aí o imenso carinho que eu tenho recebido das minhas inscritas tanto no coloca na aqui ó coloca aqui é o imenso carinho que eu tenho recebido aí das minhas inscritas no canal tanto no canal como no no grupo como no no whatsapp enfim eu tenho recebido muitas palavras boas palavras de incentivo é é sempre bom, né? a gente receber elogio tá? eu não gosto muito de rasgação de seda não que eu sou meio bicho bruto mas é bom receber elogio a pessoa a gente vê o trabalho da gente reconhecido e quando eu digo assim gente bicho bruto é de brincadeira sabe? é o jargão que eu inventei o sistema bruto aqui do trabalho é porque a gente eu não tenho tempo gente de ficar de mimimi eu não tenho tempo mesmo sabe? quando eu sento aqui pra gravar o vídeo pra vocês a casa tá pra limpar a criança quer comida e tudo mais mas enfim e a gente tem que fazer as coisas correndo pra dar conta de fazer tudo então eu não tenho tempo gente bem que eu gostaria de de poder sabe? tá vendo? eu fiz o miolinho aqui aí vou colocar ele aqui dentro ai ai eu fiz o miolo pelo lado pelo lado do brilho da nossa vou ter que fazer de novo ou fica assim mesmo sei lá acho que fica assim mesmo vamos ver então aí a gente não tem tempo pra tá fazendo muita coisa assim delicado sabe gente? aí eu fico e eu imagino que todas as meninas que tá no meu canal com exceção de algumas ó aqui vou fazer o miolo tá? miolo não os botõezinhos que vai na lateral do arranjo ó vou enrolar aqui vou fazer tô usando essas pétalas compridas ó e é pro miolo pro botão ficar com um cabo bem longo ó tá vendo? um cabo bem longo eu tenho que fazer vários botões vou botar só duas pétalas em cada um ó aqui vou enrolar uma linha é e eu imagino que todas as meninas com exceção de algumas do meu canal seja como eu dona de casa que não tem muito tempo pra fazer as coisas então às vezes é bom ela saber que dá pra fazer as coisas assim num estilo mais simples sabe? mais raiz mesmo mais sertanejo mais no sentido chulo da palavra no sentido bruto mesmo eu sou assim que chega e faz ai eu não tenho eu tenho que fazer um arranjo olha gente eu colei as duas folhinhas aqui ó a noiva me pediu pra fazer um arranjo mas eu não tenho arame não tenho nada pra fazer não consigo fazer nada bonito fala assim olha eu posso tentar posso tentar você faz um laboratório aí você viu que você conseguiu tira foto do esboço do trabalho manda lá pra noiva ó o que você acha? tá bom assim? posso fazer? porque casamento é coisa séria né gente a gente não pode também falar pra pessoa que vai fazer uma coisa sendo que a gente não tem capacidade de fazer né a gente tem que ter consciência também ou você tem capacidade de fazer ou não tem você vê que você não tem mesmo você tenta mas você só vai saber se você tem capacidade de fazer se você tentar tá bom? eu tiro por mim porque eu vi um vídeo na eu vi um um laço no youtube ontem a noite gente do céu mas eu me apaixonei por aquele laço de tal forma vocês sabem que eu não sou boa ni laço né e eu me apaixonei por aquele laço e acordei de madrugada e fui fui assistir o vídeo desse laço e assistir e reassistir e eu falei mas meu Deus do céu que trem difícil é esse meu pai? e eu tentei gente eu tentei de todas as formas fazer esse vídeo ó vou ver se eu consigo fazer o outro miolo fazendo usando a pétala do lado certo pra ver se eu se não fica desigual aquilo ali e eu tentei gente mas tentei com força mesmo viu? não tem noção do tanto que eu tentei ah aqui tem não não tem é que essas pétalas tá boleada pelo lado contrário gente eu não vou conseguir vou ter que cortar peraí como eu sou meia xarope gente eu não gosto eu não gosto de usar o cetim pelo lado certo dele não gosto do tecido brilhoso eu uso ele pelo avesso e esse tecido na verdade não é cetim tá? esse tecido é aquele o crepe crepe vison pra fazer rosa assim pra arranjo de novo não tem igual gente é fantástico ele é até melhor do que o xantum eu gostei mais dele do que do xantum eu achei o xantum muito pesado muito grosso ó terminei o miolinho vou enrolar ele aqui um pouquinho mais acima vou cortar aqui ó gente quando eu ensino assim fazer arranjo outra coisa eu foco mais no ensinar a fazer o arranjo eu não fico assim naquela toda aquela demonstração de como faz uma rosa não tá? se você é a primeira vez que você tá vendo um vídeo meu e você acha que você não expliquei direito como é que faz a rosa desce aí no meu canal mais abaixo lá nos primeiros vídeos você vai achar uns vídeos de rosa maravilhoso que as rosas tá assim encantadoramente bonita e você ó fiz aqui duas rosinhas né? que vai compor o arranjo né? e nessas rosinhas eu vou tá colocando também um pouco de folha nelas pra poder dar uma incrementada porque o arranjo do vestido da minha da florista o vestido tem uma cintura de dourado tem um laço dourado na cintura e o casamento também tem bastante detalhe em dourado então por isso que eu vou ter que tá colocando umas folhinhas douradas aqui no arranjo pra poder dar um charmezinho fiz dois botãozinhos né? dois botãozinhos eu faria mais botão se eu tivesse com tempo e se eu tivesse mais tecido dourado mas eu não tenho então eu vou ter que usar só o que eu tenho aqui e é pra provar pra vocês também que a gente pode fazer coisas lindíssimas com material pouco tá gente? a gente pode fazer é só a gente saber esparramar direitinho as coisas ó tá ficando folhinha aqui não frisei também essas folhas porque se eu fosse frisar ia atrasar demais eu preciso fazer essa entrega ainda agora pela manhã antes do meio dia eu também tinha uma entrega no correio pra postar não sei se vou conseguir postar vou botar assim mais ou menos ó é assim acho que eu vou pôr as folhinhas assim deixa eu ver assim isso assim vai ficar legal aí vou pôr as pontinhas aqui ó tá vendo só gente a gente monta uma coisa e depois quando a gente vai montar a gente vê que não tá legal a gente pega e muda então eu vou mudar essa folha aqui ó pra cá assim ó vou botar ela assim ó mais assim ó tá vendo pra o miolo ficar sem pétala pronto é isso aí gente arranjo é isso você vai fazendo é um arranjo o arranjo não é uma coisa certa você vai arranjando daqui e dali ó olha aí aí aqui vou colocar a ponta né ó aí aqui se eu tiver mais mais folha eu vou colocar mais algumas folhas aqui ó pra ficar mais comprida essa ponta ó assim se eu acho mais uma folhinha uma folhinha só por favor só mais uma e e assim a pessoa tem que às vezes a pessoa demora de tomar a decisão né e deixa tudo pra cima da hora aí pede pra gente fazer eu tô fazendo porque eu preciso de dinheiro e pra mim também é um desafio saber se eu se eu consigo fazer determinadas coisas entendeu cadê meu botão aqui colocar mais uma folha aqui nesse botão então ó vou te mostrar pra vocês como é que tá ficando ó dois botões ó eu já tinha uma folha aqui caramba ó vamos lá vai ficar assim ó as duas flores né eu vou colocá-las bem assim meio que montuada uma em cima da outra pra o arranjo não ficar muito comprido ou talvez eu até descarte uma flor dessa viu gente tô achando que eu vou descartar uma flor dessa pra não ficar tão grande esse arranjo ó porque a criança é pequena ó se eu colocar esse arranjo aqui tá muito grande ó ou não não né não não vai não vai dar ó agora eu vou passar cola aqui né e vou colar esse botão aqui atrás ó olha aí tá ficando com cara de arranjo ó então eu tenho as peninhas aqui eu não sei se a moça vai gostar de colocar peninhas né que as pessoas geralmente não gostam muito de pena associa pena a galinha e não é gente essa pena é chique é avestruz ó vamos ver se eu coloco umas peninhas aí pra poder dar uma enfeitadinha ó vou colocar as peninhas assim de maneira bem superficial que se a moça não gostar ela pode tirar entendeu ó vou colocar assim ó aqui no cantinho se ela não gostar ela pode puxar e tirar as peninhas ó tá bem assim façante eu gosto gente eu acho bonito eu acho que não é pra tudo não que vai peninha pra casamento pra detalhe de batizado eu acho legal as peninhas eu acho sim eu gosto sou meia meia hippie meia perua assim mas eu gosto de coisa elegante ó aí aqui agora aqui embaixo que é o x da questão né porque eu não sei como é que essa moça vai colocar esse penteado gente então o que eu vou fazer aqui eu vou pegar uma fita branca vou colar aqui e vou botar umas alcinhas assim pra elas prenderem o grampo entendeu ou eu boto um bico de pato não sei vou ver como é que eu faço aqui tá bom eu faço muita coisa no improviso gente muita 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 mesmo se você ficar assim no meu canal vocês vão aprender também a trabalhar no improviso isso é é bom e é ruim trabalhar no improviso é bom quando você é faz muita coisa assim de última hora que nem eu trabalho muito assim pra loja né e a loja me pede as coisas assim às vezes em cima da hora e eu tenho que correr pra fazer e no meio dessas pedidas da loja sempre aparece uma pessoa um aniversário ai Marilene você podia fazer um arranjo assim assim e você tem que ter além de ter criatividade você tem que ter jogo de cintura pra você modificar uma coisa aqui e ali pra você conseguir fazer e é isso aí a gente vai vai se virando como pode ó vou colocar um pouquinho só intercalado essa rosa aqui ó uma em cima da outra assim pra o arranjo não ficar tão comprido né e aqui vou passar cola aqui nesse restante ó ainda não sei o que que eu vou fazer aqui atrás gente porque pra colocar um bico de pato ele tá ah essa fita ficou pequena tirar olha aí olha ele fazendo caca ai vou colocar aqui depois eu arrumo o cantinho ali aproveitar a cola molhada isso aqui é improviso gente não tem que ó eu não sei será que dá será que daria pra me colocar aqui gente uma eu converso com vocês como se vocês pudessem me responder acho que eu tô ficando louca então eu não sei como é que ela vai colocar isso aqui lá no cabelo da neném entendeu não sei mesmo aí eu tô aqui quebrando minha cabeça porque se eu colocar um bico de pato ele tá muito comprido pra colocar um bico de pato só se eu colocar dois bicos de pato mas também não vai dar certo como é que vai prender dois bicos de pato no arranjo me fala não sei vou pensar aqui numa coisa vou dar um tempo no vídeo e vou pensar porque se o arranjo estivesse mais curto eu poderia colocar um bico de pato com toda certeza ia ficar legal mas ele tá muito comprido né então eu vou fazer aquilo que eu falei mesmo gente eu vou fazer uma alcinha aqui de costura pra pra cliente fazer um pra pessoa que vai arrumar o cabelo lá colocar a o grampo deixa eu cortar aqui vamos ver como é que tá o tempo do vídeo tá com 20 tá com 20 minutos acho que dá tempo de eu fazer assim pra vocês verem geralmente as meninas vai no salão de cabeleireira arrumar a criança eu não sei se a mãe vai ir no salão de cabeleireira arrumar porque a cabeleireira sempre dá um jeito né pra colocar o coiso põe um grampo espura daqui espeta dali mas a moça vai arrumar o cabelo da criança em casa ó aqui ó eu vou costurar aqui e vou fazer uma alça assim ó poderia fazer uma coisa mais elegante? poderia mas a gente não tem tempo porque é coisa de improviso então vou deixar esse ponto aqui ó pra ela introduzir ou o grampo vou mandar dois bicos de pato pra ela pra ver o que pode fazer aqui pra ela prender no cabelo da criança porque se o bico de pato tiver preso é ruim de colocar mas eu acho que se ela introduzir assim ó introduz o bico de pato aqui ó por exemplo vai lá no cabelo que tá arrumadinho introduz o bico de pato aqui no arranjo e lá no cabelo entendeu ó tá vendo? ó acho que vai dar certo gente vai sim nome de Jesus vai dar certo então vamos lá fazer aqui do outro lado também não muito na ponta pra não ficar muito solto ai não já está aí não vou dar um nozinho aqui já deu ó aí fica bom pra você também ó uma hora você vai fazer um arranjo você fica sem saber como é que a pessoa vai colocar esse arranjo na cabeça da pessoa porque normalmente vem com umas hastes tem uma isso aqui é feito com arame né gente esse arranjozinho é feito com arame e atrás fica aqueles espaços entre uma flor e outra que fica sobrando o arame aí a pessoa introduz o grampo naquele intervalo entre uma flor e o arame entre uma flor e o arame ó aqui vai ser no improviso gente porque não vai dar mesmo tem que entregar esse aqui já já que ela vai fazer a prova disso ainda hoje é pra usar amanhã ó vou cortar esse pedacinho aqui que tá sobrando a raiz pode sobrar a ponta a raiz não vou passar uma colinha aqui pra essa aí se ela não gostar desses fiapinhos ela tira mas eu acho que ela vai gostar sim ó já vou mandar a foto pra ela eu vou colocar aqui um brilhozinho pra não dizer que não tem nenhum brilhozinho né vou colocar umas pedrinhas de strass aqui a colar ó vou tacar uma pedrinha aqui no meio eu cortei tá uns strass aqui eu preciso comprar gente aquele strass aqui que é só a pedrinha pilada sem o metalzinho que pra fazer arranjo ele é legal e o dia que eu fui comprar esse aqui a moça me deu um chatom mas lá na loja por causa da luz da loja o chatom tava num brilho que nossa mãe Jesus Cristo que brilho quando chegou na minha casa com a luz da minha casa é chato chatom ó vou colocar um brilhozinho aqui coisa pouca tá em se tratando de casamento só quem brilha demais é a noiva as outras pessoas não podem brilhar muito não não ofusca né ó aqui pronto aí eu vou mostrar pra noiva agora se ela gostar do arranjo eu já comento com vocês depois que ela gostou se ela mandar tirar a pena eu também vou comentar